E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo, um dos vídeos que eu sei que vocês são apaixonados e é muito importante para quem viaja e por isso que a gente está gravando ele. A gente já fez essas pesquisas, sempre que a gente viaja a gente faz esse tipo de pesquisa também, mas agora é um vídeo atual sobre uma expedição que aconteceu tem mais ou menos um mês. Quanto gastamos nessa viagem para Patagônia até o fim do mundo, Ushuaia? Eu sou o Guilherme. E eu sou a Camila. Nós somos o Stickdalia. Se você chegou nesse vídeo aqui, já se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Tem todas as expedições aqui no canal. A primeira expedição que a gente foi para o Bariloche, que foi a nossa primeira, aquela emoção de chegar na Patagônia, naquela região e subir até Mendoza. Fomos até Cavial e em Salto de Lagro, que foi demais. E a segunda expedição... A gente foi para os desertos. Expedição deserto, foi para o deserto da Tacama, Salar de Uni e o norte da Argentina. Então, a gente... Nessa expedição teve um elemento surpresa, que foi a nossa cama dentro do carro. É, a gente fez uma cama para dormir dentro e dormir nos lugares mais paradisíacos possíveis. E foi demais. Tanto é que nessa expedição aqui, Expedição Patagônia, fomos dormindo dentro do carro, só que tinha esse elemento a mais, que era a neve. Mas, vamos lá para o que interessa. Quanto gastamos na viagem, galera? Vamos botar tudo em itens. Então, quanto que a gente gastou com gasolina, com pedágio, com estadia, etc. Então, vamos colocar tudo agora! Mas, antes disso, vamos falar sobre três custos que a gente não está considerando aqui, porque eles são da viagem, mas eles são muito dependentes de quantos dias você vai viajar, de qual o plano que você vai pegar. O primeiro é o Seguro Viagem, que a gente faz com a Seguros Promo. E tem cupom de desconto aqui embaixo, tem o link para você comprar. Ele faz uma cotação em várias seguradoras e a gente consegue pegar o melhor preço. A gente pega algo ali em torno de 35 mil dólares, que seria o custo total, 25 mil dólares para essas viagens que a gente faz para a Argentina, Chile, Bolívia e tal. E a gente acha que é suficiente. Esse não é o custo do Seguros. 35 mil dólares seria o custo de quanto que tu vai poder gastar caso tu tenha um problema, né? Então, é uma quantidade razoável aí caso tenha um problema, né? Então, vai dar, sei lá, 150 mil reais. E graças ao bom pai, nunca utilizamos. É o tipo de coisa que a gente paga para não utilizar, mas se a gente precisar, se não tiver, o custo é muito maior. Então, invistam sim no Seguro Viagem. Não é um custo tão alto, às vezes dá 150, 200, 250, dependendo do plano. Pode dar mais, né? Conforme o plano que você queira, a sua idade. Aí tem todos os elementos, por isso que a gente não coloca aqui específico, mas tem desconto aqui, então aproveite. Segundo elemento é o chip para o celular. Internet, galera, para a gente que viaja, para quem trabalha também no caminho, a gente tem a internet da SC Connect. É uma internet que funciona super bem. Para a gente, foi a melhor aquisição aí da nossa viagem. Por quê? É uma internet que é ilimitada. Então, eu falei para o Gui, meu Deus, ela consegue ser melhor do que o meu plano aqui no Brasil. Ela funcionou super bem lá na Argentina, no Chile, pelos lugares que a gente foi. A gente estava literalmente no fim do mundo. E a internet da SC Connect estava pegando. Uma das vantagens dela é que ela pega a melhor operadora daquela região. Então, se por acaso, a operadora que a gente, né? Às vezes a gente tem a preferência por comprar o chip assim que chega no país. Mas aquele chip, ele pode fazer a cobertura, por exemplo, em Buenos Aires, mas não ser a melhor cobertura para o Ushuaia. E essa internet da SC Connect, ela vai se adaptando à região que a gente está. Então, assim, para a gente foi fundamental. O Gui trabalha no caminho, né? A gente trabalha produzindo conteúdo, mas o Gui também trabalha atendendo. E... É, aí a gente precisa de internet que seja boa para fazer uma videochamada. E justamente isso que faz a diferença. Porque a maioria das vezes, mesmo a gente estando num lugar com Wi-Fi, o Wi-Fi oscilava, a pessoa não me ouvia. Eu tirava do Wi-Fi, entrava na SC Connecta e basicamente eu usei ele direto. Então, é um investimento que realmente vale a pena até para você ter o mapa, ter tudo para pesquisar, as coisas para a gente fazer. Segurança. Tu gasta menos tempo, porque se tu não tiver internet no celular, tu vai ter que parar num posto, pegar o Wi-Fi, ficar ali parado no posto para ficar descobrindo alguma coisa. E essa vez a gente tinha internet para ficar pesquisando tudo. Na expedição passada, que foi a expedição para o deserto, a gente não tinha internet. Foi uma das coisas que eu senti muita falta. A gente ficava pegando as internets que a gente encontrava no caminho. Mas para a gente poder falar com a família, tiveram aí uns dias que a gente ficou sem comunicação, enfim. Então, para a questão até de segurança mesmo, né? Pensaram que a gente tinha morrido. A gente super indica, porque realmente para a gente funcionou. E numa próxima expedição, com toda certeza, a gente vai ter também. Exatamente. E o terceiro elemento, eu esqueci. Lembrei. E a carta verde. Isso também depende da seguradora ali que vai fazer a cotação. A gente tem corretor que faz para a gente. Então, depende da quantidade de dias. Mas é só fazer lá a carta verde para os dias. Vai colocar todos os dados lá e dá tudo certo. Então, são três gastos ou investimentos que valem a pena e que tem que ter. Mas eles são bastante variados, conforme algumas necessidades aí. E o que é carta verde, Guilherme? Ah, carta verde, pessoal. O que é carta verde? É aquela pergunta que não quer calar, que a gente recebe muitas vezes aqui. Sim, para você viajar de carro para esses países, você tem que ter um seguro contra terceiros. E a carta verde é justamente isso. Para a gente poder viajar com o nosso carro para lá, você obrigatoriamente tem que rodar com essa carta verde. Se você se acidentar, esse seguro vai cobrir os gastos com terceiros. No Chile, existe o SOAPEX, que seria o seguro de terceiros contra lá. Então, se você vai para a Argentina e para o Chile, tem que fazer a carta verde e fazer o SOAPEX. A diferença é que o SOAPEX você faz diretamente no site, por exemplo, da HDI. Vamos colocar aqui também na descrição. E você coloca os dados, paga na hora. Então, por exemplo, se você for fazer uma cotação de 30 dias, vai dar 11 dólares. É barato e vale a pena ter. A gente nunca foi parado e pedido o SOAPEX. Nunca nos pediram na fronteira, mas a gente faz. Porque imagina se acontecer uma coisa, por causa de 50 reais, imagina o custo que tu vai ter. Já na Argentina é obrigatório. Em todas as paradas policiais, eles nos pedem a carta verde. Então, tem que ter. Agora eu quero saber, hein? Quanto vocês acham que a gente gastou em 38 dias de expedição? Ah, isso deu um chute aí. Sabe, Camila? Pior é que eu não sei. A gente vai falar agora sobre os custos. Vamos lá. Vamos colocar cada custo nesses principais itens. Vamos colocando aqui para vocês. E no final a gente vai falar quanto que a gente gastou no total. Mas lembre-se que cada pessoa tem um estilo de viagem. Tem pessoas que gostam mais de restaurante. Tem pessoas que gostam mais de ficar em hotel. Tem pessoas que gastam mais em passeios. Então, a gente vai colocar ali mais ou menos como a gente fez. O que a gente gastou. E aí você adequa a sua realidade também do dia a dia. Que acho que dá uma boa base para entender o que está acontecendo. E como a Camila falou no começo, essa viagem aconteceu em outubro. Final de setembro, outubro e começo de novembro de 2023. Então, está super atualizável. Começando pelo principal elemento de quem viaja de carro. Gasolina. Gasolina é um dos itens mais baratos na Argentina. E é isso que motiva tanto a gente também a viajar de carro. Porque o custo acaba diminuindo bastante. Pensando em relação às passagens aéreas que a gente fosse comprar. Para passar por todas as cidades que a gente passou com o carro. Para a gente reduz bastante esse custo. Então, e outra, a gasolina na Argentina é de muita qualidade. E aí, o carro vende muito. Imagina que a gente rodou 13 mil quilômetros. E a maior parte na Argentina. Só que a gente chegou a pagar a gasolina 1,15. Quanto mais ao sul, mais barato. E tem uma coisa que é meio chata. Que é, quando tu vai para o Chile. Ou tu volta para o Brasil. A gasolina volta para a realidade. No Brasil, hoje, está aí 5,50, 6 reais. E no Chile, a gente pagou 9,10 reais. A gente fica chate. Então, na Argentina, vale muito a pena viajar de carro. Porque a gasolina tem um preço que, cara, a gente abastece. E nem se preocupa. E quanto que a gente gastou no total? Foram 2.880 reais. Considerando todo o trecho do Brasil. Todo o trecho da Argentina. Todo o trecho do Chile. Nesses 13 mil quilômetros. E deu esse valor. O que vocês acharam aí? Foi caro? Barato? Eu acho que foi super barato. Duas pessoas. Quanto é que custa uma passagem? Isso que eu ia dizer. Se for pensar em passagem aérea, só para ir até Ushuaia, né? Que não tem voo direto do Brasil para lá. Passa, acho que para em Buenos Aires. Enfim, tem algumas cidades de passagem. E a passagem para lá já seria, com toda certeza, no mínimo, esse valor para uma pessoa. Então, é super barato. Muito bem. E seguindo da gasolina, pedágio. Quanto que se gasta em pedágio? Não tem muita coisa. Saindo aqui de Floripa até Uruguaiana, que seria a fronteira. Tem pedágios até Porto Alegre. E a gente gastou num total de pedágio ali, e mais na Argentina, mas é tudo pedágio barato. É, tipo um real. Um, dois reais. E a gente gastou, no total dessa viagem, 72 reais. Então, pedágio é uma coisa que não precisa se preocupar, porque não é um custo relevante. O custo maior é no Brasil. Na Argentina, a gente pega pedágios, assim, numa primeira parte dos trechos. Depois, quanto mais ao sul, a gente não encontrou nenhum pedágio na frente. Só mais próximo de Buenos Aires. É, isso. E o terceiro gasto, né, que a gente fala que também é relevante, porque andar de carro precisa de gasolina, e pra viver precisa comer. Então, quanto gastamos com o mercado? Aqui no mercado inclui tudo que a gente compra lá, mesmo que compre cerveja, compra algum doce, compra coisas assim pro dia a dia, enfim, comida. Tudo isso tá incluído nesse preço. E a gente gastou, em 36 dias, mil quinhentos e três reais. 38 dias. Ah, 36 não, 38 dias. Então, imagine vocês se gastaram mil e quinhentos reais, mais do que um mês, na sua casa. Então, é caro viajar? Aí, deixa pra vocês. E essa conta do mercado, gente, também conta muito, porque nós cozinhamos no carro, né? A gente tem fogareiro, tem panelinha, enfim, tem uma panelinha, inclusive, também de parceria aqui, nossa, da P2P, uma panelinha elétrica, que a gente fazia a comida dentro do carro, pra também adiantar bastante a nossa viagem, né? Porque durante o percurso, se a gente para pra almoçar, enfim, acaba atrasando muito o nosso tempo de chegada até lá. Considerando saindo da fronteira até chegar no fim do mundo mesmo, se for direto, dá quase cinco dias. Então, se a gente ficar se enrolando e perdendo tempo com a estrada ali, aumenta muito o nosso tempo de viagem, né? Apesar de que depois a gente ia fazer um vídeo sobre isso também, com passagem, paradas, as nossas paradas, enfim. Mas tem trechos que a gente quer andar mesmo, pra chegar o mais rápido possível. Aqui não tem tantas coisas pra ver no caminho, e essa panela fez bastante diferença, porque na Patagônia venta muito. Então, a gente conseguiu fazer a comida, andar e se proteger do vento. Então, às vezes a gente, ah, a gente agora vai levar meia hora pra chegar em tal lugar. A gente sabe que levava uns 20 minutos pra fazer a comida, já deixa fazendo, quando chegar lá, tá pronta. Essa panelinha elétrica valeu a pena. Essa salvou a viagem. Sem ela não teria funcionado, a gente teria se dado mal. É, porque a gente levou um fogareiro que era a gás, só que não tinha como cozinhar assim, na rua. O vento é real, muito, muito forte. Restaurante. Quem acompanha o Estica sabe que não é o nosso rolê. É por isso que eu nem lembro os valores, entendeu? Não, agora eu vou te defender. A gente comeu um prato que saiu 350 reais. Tá vendo? E foram as centojas. Eu fiz a média. E valeu a pena, até porque foi investimento que uma seguidora falou, ó, eu quero que vocês façam uma coisa que vocês não fazem. A gente pensou em restaurante, é uma coisa que a gente não faz, vamos comer uma coisa típica lá no Chuaia. E a gente foi no restaurante e usufruiu, que foi top. Então, quanto gastamos em restaurante nesse período todo? 903 reais, considerando esse dia do almoço de 350. Que foi um terço do rolê todo. Então, a gente até que no final, mais pro final da viagem, quando a gente tava se aproximando de Buenos Aires, a gente começou a dar uma soltadinha, assim. E quando foi meu aniversário, que a gente passou na viagem, essa vez no Chuaia da Centoja. Quando foi o aniversário da Camila, na volta em Buenos Aires também, a gente comeu, um dia a gente comeu sushi, outro dia a gente comeu pizza ali, né? Saiu pra almoçar, comeu o bife de chorizo. Que delícia, galera. É a terceira expedição que a gente vai pra lá e a gente não tinha comido ainda. Eu falei, dessa vez, não tô nem aí, vamos comer esse negócio. E é bom, hein? É bom. Então, pra gente, não é um custo tão alto pra nossa viagem, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas curte também viajar e fazer experiências gastronômicas. Aí tem que incluir um custo a mais aí pra viagem também. Exatamente. E tem um custo que eu deixei separado aqui pra salientar o que que é. Porque eu poderia ter colocado dentro do restaurante, mas eu coloquei aqui como lanche. E que basicamente foi empanadas argentinas, que são a delícia, ó. Empanadas argentinas, pra quem conhece a gente das outras expedições, a gente vai pra Argentina já ansioso pra experimentar. Uma coisa que a gente abre mão quando a gente tá lá. A gente come bastante empanada. É um lanche super gostoso, assim, também prático, rápido, enfim. Tem a proteína que às vezes a gente não tem dentro do carro, então a gente acaba comendo. E é muito bom, gente. Vale super a pena. E cada empanada que a gente come sai em torno de uns R$3,50 e é literalmente uma refeição, assim, né? Muito bom. É bem gostoso. E aí, quanto que a gente gastou, Camila? Eu não faço ideia. Não faz ideia. R$399,00. Caraca! Não dá R$400,00. Acho que divide por R$3,50 e vê quantas empanadas. É, deu um bocadinho, né? Não é só empanada, mas aqui tá um custo... Então vamos dizer assim, restaurante, empanadas, coisas que a gente comprou pra comer que não seja através do restaurante. Deu R$1.400,00, que é um relativamente pouco, assim, tá viajando, tá conhecendo e teve a centoja que foi algo que a gente nunca tinha feito na vida, né? Acho que a gente nunca gastou tanto num almoço. Então, total de alimentação que a gente gastou, R$2.800,00, né? Considerando R$1.500,00 do mercado, R$400,00 de lanche e R$900,00 de restaurante. Um valor mensal aí com alimentação. E agora vamos pra frente. O que que temos aqui? Banho! Ah, quem sabe a gente não fica em estadia sempre, né? A gente dorme muito por aí e a gente usou muitos postos de gasolina no caminho pra tomar banho e alguns deles cobravam banho. E a gente gastou R$15,00 pra duas pessoas. Ou seja, tomamos nada de banho, né? Não. A gente ficou um ou dois dias sem banho nesses dias todos aí, né? Tava frio, né, galera? Às vezes não precisava. Realmente faz diferença. A gente tá aqui em Floripa agora, em dezembro, maior calor, suando no ar-condicionado. Só foi falar que tava calor em Floripa, que a câmera parou. É, câmeras de ação são feitas pra agir e não ficar parado. Por isso que ela esquenta tanto. Mas vamos em frente. Então, depois dessa pegada de fogo na GoPro, a gente tava falando sobre como tu não precisa, inclusive, de muita roupa lá, porque tu não sua tanto, então a roupa realmente dura mais e tanto que a gente nem faz, nem lava a roupa. Ou a gente lava a roupa, né, roupa de baixo aí, meia, cueca aí, calcinha, etc. No banho, bota pra secar e seca super rápido e não precisamos ficar indo em lavanderia, lavar roupa, mas isso também é um custo que cada um vai ter, necessidade e tal. Próximo, estadia. Aí é um elemento, hein, Camila? Esse elemento, pra gente, depois que a gente fez a expedição pro deserto e a gente colocou a cama no carro, foi uma coisa que reduziu muito o nosso custo e possibilita a gente, inclusive, a fazer as nossas expedições, as nossas viagens, porque estadia geralmente é um dos maiores custos de uma viagem, né? Com certeza. E numa viagem de quase 40 dias, foram 38 dias saindo aqui de Floripa, seria um custo altíssimo pra gente, mesmo estando na Argentina, que é um país que tá favorável pra gente viajar. Então, com a cama dentro do carro, a gente consegue fazer alguns passeios, aliás, ficar em alguns locais que são gratuitos. A gente dorme muito em IPF, o posto de gasolina lá da Argentina. Eles têm uma estrutura ótima pra receber também, motorhome e viajantes de carro, porque lá tem muito caminhão, então acaba que... É seguro e eles são receptivos. Tu não se sente, ah, nossa, o que esses caras estão fazendo aqui? Eles sentem realmente, não, pode ficar tranquilo, pode dormir ali, ali é bom porque não tem tanto vento e tal, né? E o conselho é, sempre perguntem, né? A hora que chegar, ah, o posto tá 24 horas, dá pra ficar aqui? É seguro? Pra quem tem esse rolê de dormir, né, dentro do carro? Inclusive, são nesses postos que a gente toma banho também e os banhos saem no máximo do máximo 5 reais, assim. Tipo, é realmente barato pra tomar banho e os chuveiros são muito bons. A gente antes olhava com o olhar, assim, de, hum, vou dormir num posto. Ficava meio, né, ai, será? Uma coisa que... Sei lá, posto de gasolina a gente vai pra abastecer, não pra dormir, né? Cara, agora que a gente dorme no carro, todo lugar que eu vou, eu já fico olhando um pouco aqui, acho que dá pra tomar banho aqui, eu acho que dá pra dormir. Realmente, tu vai aguçando essa capacidade de escolher onde ficar. E tira o preconceito, assim, né? É, muito preconceito. Então, pra gente foi super válido, né, ter esse elemento, mas a gente também ficou em alguns dias em hotel, até pra gente poder dar uma descansada, a gente se recuperar. O carro é, pra gente, sim, super confortável, mas claro, óbvio que ele não tem estrutura de uma casa ou de um hotel. Então, quando a gente precisava recarregar os equipamentos e tal... Algumas noites a gente realmente ficou em hotel pra ter estrutura e também pra descansar porque a própria viagem, ela é bastante cansativa, assim, porque são muitos quilômetros. E com estadia gastamos 2.229, considerando alguns campings e principalmente as estadias que a gente ficou em Buenos Aires, né, duas noites, a gente ficou duas noites no Chile, lá quando a gente foi pra Torres del Paine, a gente ficou duas noites também no Ushuaia e mais três noites que a gente ficou em Barilhote. Que mais que a gente ficou hoje? Não, de custo... de hotel, né, hotel pousada. E aí tiveram os campings que a gente ficou. Nas nossas passagens por cidades, assim, que eram só de transição pra gente alcançar o nosso objetivo, a gente dormia em IPF, então a gente acabava não gastando com o camping. Mas em cidades, por exemplo, Skel, a gente acabou ficando duas noites, né, em camping. Sim. Lá em El Chalten, a gente ficou também duas noites no camping. Então tiveram alguns aí que a gente teve de passagem. Tem muitos campings na Argentina. A Argentina é super preparada pra quem quer... Pra quem é mais aventureiro, quer explorar mais a região da Patagônia, porque, querendo ou não, é uma região mais inóspita, né? É diferente da gente estar na cidade. E aí eles têm todo esse preparo pra receber a gente. Então é confiável, é gostoso de ficar, a gente se sente bem recebido, bem acolhido, porque eles curtem mesmo esse rolê. É, tem aqui um custo que são outras coisas, que às vezes são custos, por exemplo, roubaram o nosso bidon, o nosso galão, que na verdade eu deixei embaixo do carro mesmo e levaram, e eu até espero que tenha feito bom uso. A Camila perdeu o nosso apertador de celular, que seria pra, né, a gente bater foto de longe. A gente teve que comprar um, então teve alguns custos ali que não estavam considerados, mas cada um vai ter um custo, outros nas suas viagens. E a gente gastou 315 reais nessas missões aí. Mas, enfim, faz parte. E o último elemento... Só um adendo, rapidinho. Como o Gui falou do roubo na Argentina, gente, a Argentina é um país bem seguro, tá? A gente viajou tranquilamente pela Argentina. Realmente esse evento que aconteceu aí do bidon foi um, assim, né, tipo um vacilo até nosso. Porque a gente deixou o carro estacionado, saiu pra jantar, colocou o bidon embaixo do carro, só que ele ficou meio aparente. Embaixo assim, aqui é o carro, o bidon tava aqui, então... Ah, a pessoa levou, entendeu? Mas, assim, nunca a gente se sentiu ameaçado. Nunca chegaram dentro do carro pra tentar abrir, que é uma coisa assim, ah, mas é seguro dormir dentro do carro. A gente dormia em vários lugares, nunca chegaram pra bater, nem chamar. Dormimos em praça, já dormimos em postos. E é super seguro mesmo, tá? A única coisa que a gente não faz é em cidade grande dormir dentro do carro. Daí em cidade grande, tipo Buenos Aires, que é uma cidade gigantesca. Ou pra achar um posto de gasolina, caso, né, nesse caso. Mas em Buenos Aires, que é gigante mesmo, a gente optou por ficar num lugar. E realmente é muito seguro. A gente tá gravando um vídeo hoje ainda. Então vamos ver quando é que sai no canal. Pode ser que quando tá assistindo já saiu. Mas como viajar de carro para Ushuaia, para Patagônia, Chile, na Argentina. Então vai ter roteiro, polícia, segurança, tudo isso direitinho, detalhado pra vocês também. E o último custo, hein? Passeios! A gente fez snowboard no Cerro Catedral. A gente foi pra Torres del Paine. A gente foi no Glaciar Perito Moreno, em Alcalafate. O que mais? Passeio pago, acho que foi isso, né? A gente fez navegação na Pinguineira. Ah, navegação na Pinguineira, é verdade. Lá no Suáia. No Suáia. E gastamos ao total com passeios, entradas, enfim. Porque às vezes tem entrada igual a gente fez ali no Cerro Tronador. Que tá passando aqui atrás, ó. A gente pagou 11 mil pesos, né, na época. Então deu setenta e poucos reais na entrada. Tudo isso em passeios e entradas, mil setecentos e noventa e oito. Que é um valor relativamente alto. Mas assim, o parque... O Torres del Paine foi o mais caro, né? É grande, é caro, né? A gente tá considerando aqui também o ferro que a gente pegou, vindo lá de Pontarenas pra Porvenir. Tá considerando o snowboard, enfim. Estamos considerando tudo que tá envolvido. É, custo de traslado também, que não envolve o nosso carro, também tá aqui, né? Porque, querendo ou não, é um passeio que não é passeio, que é obrigatório. Mas que vale a pena, porque navegamos no canal de Beagle, né? No estreito de Magalhães. E a gente conhece muita gente que viaja pra todos esses lugares que a gente foi e não faz nenhuma entrada, nenhum parque, nenhum passeio assim, porque realmente tem muita coisa de graça pra fazer, curtir a natureza, curtir as montanhas. Não é obrigatório. E tem pessoas que fazem muito mais passeios que a gente olhava e queria fazer e acabava não fazendo, como, por exemplo, o mini trekking lá em cima do Glaciar Perito Moreno. É, uma coisa que é muito importante falar é que na Argentina tem muito passeio realmente gratuito. Por exemplo, lá em Alchaltem, a gente fez o Fitzroy... Capital do trekking na Argentina. E quanto que custa pra fazer as trilhas lá, Camila? Zero reais! Mas, obviamente, que se você quiser contratar um guia, alguém que leve... Todas as trilhas que a gente fez foram autoguiadas. Então, a gente não contratou guia. Mas tem pessoas que se sentem mais inseguras, que curtem, né? Ter o guia ali junto e tal, até pra explicar melhor sobre o local. A gente procura ler sempre sobre o local antes de fazer a trilha. E aí faz o passeio. Então, assim, Capital Nacional do Trekking é um parque nacional também e não paga pra entrar. Então, realmente, tem muita coisa gratuita pra fazer, bonita, ao ar livre. A própria estrada, a própria cordilheira que a gente vai costeando, fazendo a montanha. Quer viajar barato e curtir muito, né? Com pouco dinheiro? A Argentina, cara. É imbatível. Não tem nenhum país que tu vai gastar tão pouco, ser tão bem recepcionado e, cara... É perto, é a América do Sul maravilhoso, do lado do Brasil. Buenos Aires, legal. O brasileiro gosta de ir pra lá, mas para de ir pra Buenos Aires. Vai pra outros lugares também, galera. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Isso aqui é pra incentivar, não é pra vacalhar, não. E estes foram os nossos gastos. Então, você já sabe aí, né? 3 mais 2, 25, 27, mais 50. Deu quanto, então, no total, Camila? Na tela, Aurão, vocês! 10.119 reais. E aí, lembrando lá do início, que a gente não considerou aqui o seguro viagem, carta verde, né? Que pode dar aí 800 reais, mais mil reais, mais ou menos, assim. E quero saber de vocês. Vocês acharam que gastamos muito, gastamos pouco? Lembrando que fomos numa época de final de estação, né? Finalzinho de inverno. Conseguimos fazer esqui, né? Aliás, snowboarding, que é o que a gente curte. A gente aproveitou passeios bem bacanas também. A gente tem um vídeo, inclusive, falando sobre os custos da viagem também pra fazer snowboarding. Isso é uma coisa que não varia tanto de uma estação pra outra. Por quê? O custo em pesos até aumenta, porque eles estão com... Com valor em peso. A cotação não tá boa, né? A cotação não tá boa. Exatamente. Por causa da crise na Argentina. Então, mas pra gente, em real, fazendo a conversão, porque a gente pega o Câmbio Blue, que também tem vídeo aqui falando sobre isso, sobre o Western Union, a gente acaba equiparando muito esses valores. Então, se vocês quiserem saber mais detalhado sobre isso, também tem aqui. Mas, gente, 10 reais pra 40 dias... Ó, 10.119 dividido por 38 dias, 266 reais, dividido por 2, né? Porque é 133 reais por dia, por pessoa, considerando tudo, hein? Gasolina, estadia, alimentação, passeios, custos extras, que a gente falou ali. Pra quem quer saber melhor, assim, ah, mas eu não tenho a cama no carro, eu vou viajar de carro e quero saber mais ou menos quanto de estadia. Tem esse custo ali, desses quase 10 dias que a gente ficou em estadia. E aí, né, vem mais ou menos pelo tempo de que vocês vão viajar, que vai ser mais ou menos o que vai dar. Claro que também isso vai variar muito. em questão de qual o hotel que vocês vão ficar, né? Pensando na... Sim, e a gente sabe que não é todo mundo que pode viajar 38 dias. A pessoa vai ter, às vezes, 10, 15 dias, 20 dias. Então, vai pensar, ah, eu tenho uma estadia que tá 100, 150, 200. Então, multiplica isso aí pela quantidade de dias, vai ter uma base mais ou menos no quanto que vai gastar. É, já... E a gente tem e-book. Todas as informações necessárias, nosso roteiro, cupons, de desconto, tudo que precisa, o que levar na mala. Meu Deus, tem tanta coisa aqui até... Não, com essas viagens que a gente tem feito aí pra Argentina, a gente tem feito parcerias muito genuínas, assim. A gente tem curtido os locais que a gente tá ficando. E pra vocês terem ideia, a gente conseguiu desconto pra vocês, mas a gente pagou o valor cheio. Porque a gente começou com essas pessoas, a gente fez uma amizade legal com essas parcerias e trouxe descontos também pra vocês. Então, a gente vai deixar alguns desses descontos aqui, mas também tem o e-book com tudo e mais esses descontos também, inclusos lá, que são bônus, bônus extras que a gente tem. Justamente pra ter essa experiência de vivenciar a Argentina, vivenciar a Patagônia, que eu acho que é o que a gente foi buscar e a gente quer transmitir isso pra vocês. E no e-book a gente deixa isso tudo detalhado como um manual mesmo pra poder viajar e ir com segurança, ir tranquilo, saber onde ir e, cara... É a nossa terceira expedição pra lá, então a gente não precisa nem dizer o quanto a gente realmente ama viajar pra Argentina, pra essa região da Patagônia. Quando a gente esteve em Barulhos, a gente achou que a gente não poderia encontrar algum lugar mais bonito na Argentina e a gente resolveu ir pro norte. E sim, o norte é impressionante. Nossa, muito bom. E depois a gente resolveu ir pro sul de novo. E sim, é impressionante. Já rodamos na Argentina de norte a sul e temos muito conhecimento. É maravilhoso. Não sei explicar o quão é diferente do que a gente tem no Brasil, do que a gente tem de natureza aqui, que também é lindo o nosso país, mas lá é ainda mais diferente pra gente. É uma imersão. Porque é um lugar mais... Parece intocado, assim, sabe? Apesar de ter bastante pessoas que visitam, é um lugar mais intocado. É gelo. Tem lugares que a gente fica imaginando, cara, talvez lá nunca ninguém pisou ainda, sabe? Quem vai viajar agora no verão, tu vai pegar aqueles lagos lindos. E quem vai no inverno ou final do inverno, como a gente já foi, setembro e tal, vai pegar neve naqueles montanhas nevadas, que é realmente impressionante. Então, tem algum custo aí que vocês querem saber a mais? Tem algo que a gente pode ajudar? Escreve aí no comentário. E-book de Bariloge e e-book do Shuai. A gente tem tudo descrito. Então, se alguém quiser algum desses, também deixa aqui no comentário, que a gente envia uma mensagem depois pra vocês. Então, bora lá, galera. Obrigado por estar aqui. Até agora, estica! Dá lei! Tchau! 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 Obrigado.